Olha só, a Companhia Brasileira CCR assumiu hoje o comando do Aeroporto Internacional de Goiânia por 30 anos. A solenidade de assinatura aconteceu aqui na capital. Em abril, o grupo venceu o leilão promovido na Infra Week e com isso vai administrar seis aeroportos em cinco estados brasileiros, entre eles o de Goiânia. A concessionária assume agora os serviços de ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura.